Muri, tudo bom? Eu tô aqui em Moema e estou procurando a tradicional bolos e tortas que você me recomendou. Tô doido pra um docinho, amigo. Ajuda eu, ajuda eu. Onde que é? Oi, Luque. A tradicional bolos e tortas fica na Alameda Yambi Quaras 1205. Aproveita que você vai passar aí e já garante a sua torta creme alpino. Eu estou suspeito pra falar porque fui eu que desenvolvi a torta, né? Mas eu aposto que você vai gostar. Boa! Acho que eu já sei onde é. Acho que eu já meio que vi. Vamos lá. Olá, bom dia a todos. Fui super recomendado pra visitar aqui a tradicional bolos e tortas por um amigo meu que trabalha na Nestlé que falou que ajudou aí, inclusive, a desenvolver umas receitas. Ele falou que eu tinha que experimentar. Eu acho que é essa, torta creme alpino. É boa mesmo? Maravilhosa. Porque eu, na real, eu tenho que levar pra eu comer, pra ele também comer e experimentar. E depois eu vou tentar recriar. Onde ela tá pra eu pegar? Fica aqui na mesa ao lado. Ah, boa. Posso pegar? Pode, fica à vontade. Agora eu vou pra cozinha de receitas Nestlé, experimentar a torta creme alpino e, claro, recriar essa delícia. E vocês, vem comigo. Estamos aqui na cozinha de receitas Nestlé, desta vez com o Murilo. Tá feliz? Muito feliz. E ansiosa. Ansiosa pra comer a torta que você criou? E a sua também. Ah, é verdade, né? Tem esse detalhe. Muri, eu trouxe uma. Vou deixar você fazer as honras. E, assim, teve alguma inspiração de vida pra trazer esses sabores? Olha, eu acho que o que mais me inspirou na tradicional bolo de tortas é aquele cheirinho de bolo que tem lá, né? Fazer algo de forma artesanal, que é bem a cara deles. Coisa de vó, né? Coisa de vó, aquela coisa de família, né? Raspar panela de brigadeiro com a avó, com a tia. Coisa que nós adoramos fazer. Ó, vou dar o maior pedaço pra você, que é o nosso convidado. Opa, vamos lá. Vamos lá. Eu sou suspeito pra falar, né, Luque? Mas é muito boa. Que isso? Eu amei, eu amei, de verdade, eu tô chocado. Ela é muito maravilhosa. Arrasou demais. Então, gente, agora o desafio é meu de recriar a torta creme alpino do Chef Murilo de Nestlé Professional. Vamos ver como vai ficar, então, hein? Agora que o Murilo já voltou pra cozinha de Nestlé Professional, é minha vez de botar a mão na massa e recriar a torta creme alpino. Base é um bolo de chocolate. Eu vou começar pelo bolo mais simples que eu tenho e o melhor é que ele é feito numa tigela, não tem batedeira nem nada. Como que a gente começa? Primeiro colocando os ingredientes secos. Farinha. O açúcar. Já vou colocar o fermento e o bicarbonato. E, claro, já que a gente tá falando de torta creme alpino, eu vou utilizar o achocolatado alpino. Que é uma delícia pra tomar lá com leite, não importa. Agora, se quiser também fazer um brigadeiro. Eu não posso falar porque eu vou fazer. Outras receitas pro site de receitas Nestlé. E aqui é meia xícara. Gente, o aroma de alpino é mara, é mara. Ingredientes secos, eu vou só dar uma leve misturadinha. E uma dica muito importante. Eu vou entrar com os ingredientes líquidos aqui. E um deles é água fervente. Então não demora pra fazer a sua massa. Faz e leva pra assar. Porque senão seu fermento e seu bicarbonato fazem a ação deles. E o bolo não vai ficar com a estrutura certa. Abrir um buraquinho no meio, eu vou colocar os dois ovos. O óleo. Vou dar uma misturada de leve. Por que que eu misturo? Se você colocar a água fervendo em cima do ovo cru, você corre o risco de dar uma leve cozidinha. E aqui vem a água. Ela não tá fervente, não. Ela tá bem quente, só. Cuidado. Massa pronta, eu vou transferir pra uma forma de 20cm de fundo removível. E aí eu vou dar uma dica pra vocês. Se você quiser untar com desmoldante, assim por diante, não tem problema. Ou passa óleo, manteiga, farinha, ou mesmo o achocolatado alpino. Vai dar um saborzinho extra. Essa massa eu tô fazendo uma realmente receita pra ser feita pra essa torta. Se você quiser, você pode dobrar os ingredientes e fazer um bolo de furo no meio, ou então dividir em duas formas. Utilize a massa pra outras produções. Daqui pro forno médio, 180 pré-aquecido, por cerca de 25 a 30 minutinhos, até ela crescer e ficar prontinha, sequinha. E depois, próxima etapa. Bom, a nossa torta tem três camadas, pelo que eu entendo, e a do meio, assim, é uma coisa meio mousse, meio cremosa, porque é uma torta creme. Então eu vou fazer uma ganache de chocolate alpino, claro, com creme de leite. Pra isso eu vou utilizar o alpino extra cremoso, mas você pode trocar pelo blacktop, pelo alpino tradicional, pelo de anduia. Escolha aquele que você preferir pra trocar os sabores da sua torta. O que eu vou fazer? Colocar o chocolate e o creme de leite numa tigela e levar ao micro-ondas de 1 em 1 minuto até obter um creme, uma ganache bem lisinha. Eu confesso que eu nunca experimentei o alpino extra cremoso. Nossa, mãe do céu. Mas eu vou botar mais cremosidade nessa ganache. Eu vou fazer a minha ganache com mais chocolate do que creme, pra ela ficar um pouco mais firme na torta. Se você quiser fazer uma ganache de chocolate alpino mais cremosa, mas que caia sobre o bolo, ou sobre a torta, usa a proporção de 1 pra 1. Três barras de chocolate pra uma lata de creme de leite. Feito isso, dá pra você nem misturar muito, não. Micro-ondas de 1 em 1 minuto em potência média. Se não souber mexer na potência, de 30 em 30 segundos. Aí tira e vai mexer. Olha só que ganache mais linda, perfeita. Agora presta atenção. Claro que eu não tenho todo o tempo do mundo aqui, então eu já deixei uma massa assadinha, maravilhosa. E agora o que eu vou fazer? Cortei o topo dessa massa, porque é normal às vezes que ela dá uma subidinha. Beleza? Aí ó, põe um copinho. Tira a sua massa. Eu vou voltar ela pra forma, mas é só pra mostrar pra vocês. O topo. Eu vou ter que tirar com a mão. Ó, cortadinho. Não tem problema que ele desmanche. Não vamos umedecer a massa. Eu vou voltar ela pra forma, sem o topo. E vou colocar a ganache por cima e espalhar. E uma dica. Se você é daqueles que trabalha com bolo, aproveita, coloca um acetato em volta pra segurar, pra conter essa ganache de não cair. Ou então, saco alimentar. Eu aqui vou usar direto na forma, se escorrer um pouquinho, depois eu limpo. Não tem problema. E entre cada etapa, a gente precisa levar pra geladeira, pra firmar essa ganache. Então eu vou levar pra lá, e a gente já faz a nossa cobertura. Tô cansado já, gente. Mas ainda tenho a cobertura da nossa torta creme alpino. E eu vou fazer uma cobertura bem padrão, porque é aquela cobertura que vocês podem utilizar também, se quiserem enrolar. Porque, é claro, um brigadeiro de alpino. E aqui eu vou usar tanto o alpino extra cremoso, quanto o alpino achocolatado, pra dar um punch. Aí um pá, de sabor. Então numa panela, a gente começa com o leite moça. Uma barra de alpino extra cremoso. Aliás, brigadeiro, quando você faz com a barra de chocolate, além de ficar mais gostoso, ele fica com uma textura super especial. Testa em casa. O alpino achocolatado, claro. E a manteiga. Mistura um pouco, e só depois eu ligo o fogo e começo a cozinhar o nosso brigadeiro. E se você tá curtindo este episódio de restaurante em casa, aproveita, se inscreve no nosso canal, curta, compartilha, ative o sininho e comenta. Qual daqueles doces maravilhosos da vitrine, da tradicional bolos e tortas, você queria experimentar. Chegamos no ponto, já desliguei o meu fogo. Olha isso aqui. Como não amar uma torta que tenha uma camada de brigadeiro. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou transferir esse brigadeiro pra um prato untado e deixar ele esfriando naturalmente. Aí eu coloco ele num saco de confeitar com bico e vou ver se eu consigo fazer uma decoração na torta. Se eu não conseguir, eu coloco o brigadeiro normal e espalho por cima. Mas ele tá tão bonito, é que tem que esperar ele esfriar. Tá bom? E daqui a pouquinho eu volto pra montagem da nossa torta. Já temos uma torta gelada com a base e a ganache bem firmes. E o que eu fiz? Separei o meu brigadeiro pra gelar um pouco mais aqui neste bowl e coloquei um pouco no saco de confeitar já com o bico também, assim ele já vai resfriando aqui dentro. Primeiro de tudo é colocar esse brigadeiro nessa torta e gelar de novo, tá? Pra que ele fique firme, pra gente poder cobrir depois. Por isso que é legal que a torta esteja gelada, porque se você joga o seu brigadeiro meio morninho aqui, não tem problema. Ele vai segurar. Agora o que não pode é o brigadeiro tá quente, a torta tá quente, que aí mistura tudo. Vou levar pra gelar, mas eu já tenho uma pronta, assim vocês não precisam nem esperar. Não precisa nem cortar. Calma aí. Falei? Tá aqui. Eu não sei se vai dar certo, mas para deixar a minha torta ainda melhor com brigadeiro, eu vou colocar chocolate alpino e cookies alpino. Nossa, acho que eu estourei, hein? Vou tentar. Vai, vamos ver se vai dar certo. Vamos de chocolate alpino. Cookies alpino agora, hein? É pra... Dá uma crocância, né? E pronto, temos uma torta creme alpino maravilhosa. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ela girando mais um pouquinho, mas já vou chamar o Murilo pra gente experimentar junto e ele me dizer o que achou, né? Porque eu acho que vai ficar muito boa. Torta pronta, geladinha. E como promessa é dívida, tenho que chamar ele o criador da torta creme alpino. Murilo Benedetti. Vamos ver. Mas já chega todo juiz ele, né? Só que não é competição, cara. Mas é tão ansioso. Eu também, né? Porque eu não sei se deu certo. Ó, você viu que eu mudei bem a decoração, né? Mudou. Tá muito diferente, né? Vamos comer? Vamos ver. Ai, meu Deus. Tem bolo, tem ganache, tem brigadeiro, tem tudo. Vamos lá? Vamos ver. Ficou boa, hein? Tá muito gostosa. Aprova? Aprova. Dá pro pessoal fazer em casa? Dá pro pessoal fazer em casa. Ó, já que ele aprovou, por favor, produção, sobe aquele selo de aprovado no restaurante em casa. E se você quiser experimentar essa deliciosa torta creme alpino da Tradicional Bolos e Tortas, faz o quê? Corre lá em qualquer loja da Tradicional e garanta a sua ou peça pelo delivery também. Bem lembrado. E ó, sugestão? Sigam o quê? Nestlé Professional. Pra conseguir ver um monte de coisa deliciosa que vocês fazem. É muita receita boa, né? Meu, o Murilo arrasa nas receitas, gente. Mas ó, além de Nestlé Professional, a versão caseira de Restaurante em Casa tá no site de Receitas Nestlé, junto com um monte de outras receitas. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo e até o próximo... Beijão. ...Restaurante em Casa. ...são... ... ... ... ... ... Obrigado por assistir.